Seja isso, amigos, você tem Infelicidade, amor no coração Que a sua menina seja sobre força e emoção Não bate, bate, falta que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que me ama, que me ama Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que me ama, que me ama Vamos desejar os amigos receber Infelicidade, amor no coração Que a sua menina seja sobre força e emoção Não bate, bate, falta que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que me ama, que me ama Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tem de fim Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que me ama, que me ama Parabéns, parabéns Cante novamente que a gente tem de fim Parabéns, parabéns Pela caminheta Qual que nasce todo, nunca se direita Menina que se quenta, mas pega na cabeça Não me dá cifro, nunca se direita Menina que se quenta, mas pega na mãe Pega na cabeça, vai, vai, vai Comigo a batonada, vai, vai, vai Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Segura o tchan, tchan, tchan Segura o tchan, ama o tchan Segura o tchan, tchan, tchan E seu geração arrebentando no pedaço Jogava num brilhoiza e sua mente Cora a pres Robin Sicherner 18 Segura o tchan, ama o tchan Segura o tchan, tchan, tchan Segura o tchan, ama o tchan Joga a mãozinha pra cima Bate na barba da mão Segura o chan, 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 chan Segura o chan, abarra o chan Segura o chan, 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 chan E quando o cara aí Que abundância, tu faz O jogo vai acabar só na roginha Eu conheci uma menina que veio do sul Da dança-lucha, da dança-lucha E assim vai, bote na dança-lucha E na garrafinha deu uma baladinha Agora uma geração Todo mundo vai botar Lamos de bebida, basta de roma à ló Bota a mão, joelho, vai lá, faixa de roma-ló Bota a mão, joelho, vai lá, faixa de roma-ló Bota a mão, joelho, vai lá, faixa de roma-ló Basta a mão, bota a mão, joelho, vai lá, dança-luga Mexe na mão, dente, pera, da dança-luga E agora, mexe, 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 vai lá, na verdade Bote, mexe, 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 mexe Agora não me lembra lá da receita a dose E não flexibility pro auto, não se interesting pro mundo Tá mexendo em paz , tá mexendo no costume E não sequester em paz , eu tomo sapatinho Que ele cresceu, que ele cresceu Vai nessa batinha vai Vai back single gostosinho vai Vai nessa batinha vai E mexendo noituzinho vai Vai nessa batinha vai Opa! 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 E você, meu companheiro, hoje, você vai ganhar, eu gosto de tudo! Que sorros somos nós, a dança vai por dia! Opa! Esse é sucesso, hein? Esse é sucesso! Começa assim, ó! Opa! Muito bem! Vamos lá? Vamos lá! Opa! Mulher pudo, é pudo dar, 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 pudo dar! Que sorroso, não é pudo dar, pudo dar, pudo dar, pudo dar, pudo dar, pudo dar. тыo, meu companheiro, tu quer pagar, pede, apoi. Mulher pudo, choca! Mulher pudo, também, mulher pudo, comecei! Mulher pudo, ah! Alô, voca! Vá lá! 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 É assim que dá pra fora, só que a gente vai na parede. Vá lá! Vá lá! Vá lá! Que pensa pra cá, bom! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Onde é que o povo vem se alcançar? Onde é que o povo vem se alcançar? Nós estamos aqui muito, a galera vai te acompanhar Onde é que o povo vem se alcançar? Olha a galera, olha as meninas, olha as meninas aí Onde é que o povo vem se alcançar? A forma é bonita, a forma é assim Onde você vai? Eu vou ver o meu ar, que você vai tomar Onde você vai? Onde você vai?